A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 17 a 19 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado o grande no reino dos céus. Deus tem critérios diferentes dos nossos. Nós achamos que precisamos fazer muitas coisas, coisas grandes, complicadas. E Deus nos pede para sermos fiéis nas pequenas coisas. Talvez passe pela nossa cabeça, como dizer assim, até onde eu posso ir? Qual é a limitação ou o ponto em que eu tenho que controlar, por exemplo, uma mentira? Mentira é sempre mentira, grande, pequena. Roubo é sempre roubo, um centavo, um milhão. O que a igreja quer que nós aprendamos é que a fidelidade, no amor a Deus e ao próximo, nos dá as condições para experimentarmos a beleza da liberdade. A pessoa livre não é aquela que faz aquilo que vem na sua cabeça, mas aquela que descobre a beleza da lei de Deus inscrita em seu coração. É a palavra de vida eterna. É a palavra de vida e Content